Salve, gente! Salve, pessoal! Salve, gente! Sejam bem-vindos a mais um Racionalcast, o nosso Racionalcast de número 12. E hoje o nosso tema é natureza. Natureza, gente. É algo natural. A gente já tem em mente que natureza... O que vem primeiro na cabeça de vocês? Isso que eu penso, para mim, natureza já pensa em mata, árvore, já pensa em tudo que é natural. Porque nós viemos da natureza, nós viemos das sete partes, que são as coisas naturais. Que é água, terra, animais, vegetais, sol, lua e estrelas. E isso compõe a natureza, certo? E como nós somos animais racionais, nós temos... a gente tem muita influência da natureza. E a natureza, muitas pessoas acham que elas estão aqui na Terra. E elas fazem... elas inventam, elas criam as coisas por causa delas mesmas. Mas, na verdade, quando você cria alguma coisa, não foi exatamente você que criou. Você foi utilizado pela natureza. Você é uma ferramenta que a natureza criou. E você foi utilizado por ela para criar aquilo, certo? Vamos supor, a pessoa que criou a luz, certo? A luz que a gente usa aqui na casa. Luz elétrica. Luz elétrica, isso. A pessoa que inventou, né? Você acha que realmente foi ela que inventou? Do nada, assim, veio o pensamento, eu não vou inventar, sabe? Não foi. A natureza colocou na cabeça daquele ser, né? Aquele animal racional. Thomas Edison. É esse o nome dele? É esse é o cara. Esse é o cara? Então, colocou na cabeça do Thomas Edison. E ele descobriu a energia elétrica. Então, não foi ele do nada que descobriu a energia elétrica. A natureza teve todo um processo, um trabalho que fez o Thomas Edison descobrir a luz elétrica, certo? Então, todas as descobertas que tiveram até hoje foram evoluções da natureza, que é ela que foi proporcionando essas descobertas para evoluir o ser humano, para ele chegar no nível de conseguir entender isso aqui, esse livro, né? Não só esse, né? Os outros que tem também. Mas para conseguir chegar num nível que a gente conseguisse entender o que é a cultura racional. O que é os livros do universo em desencanto. Porque se a gente não tivesse toda a evolução, todo esse processo de lapidação, todas as descobertas, filosofias, religiões, seria muito difícil, acho que talvez até impossível, né? Um ser racional, vamos supor, os homens nas cavernas, né? Eles estavam lá, não sabiam nem o que estavam fazendo direito e conhecer o que seria um... Conseguir ler um livro, né? Como é que ia passar esse conhecimento? Então teve que ter toda essa evolução da natureza. Ele teve que ter a... como é que se diz? A informação, né? Vamos dizer assim, que chegou na natureza para ele começar a criar símbolos, né? Para aí chegar a ter uma linguagem escrita. Para ter uma linguagem, porque nessa fase que a gente está atualmente, né? A informação é obtida sim. Óbvio que poderia ter outra forma de passar informação, mas é que como teve o alfabeto astrológico antes, né? Talvez se a gente tivesse continuado na era do alfabeto astrológico, não teria os livros da cultura racional, né? Mas como a gente desobedeceu o alfabeto astrológico, da mesma forma que a gente desobedeceu saindo do mundo racional e entrando em uma planície que não estava pronta, a natureza se revoltou, tanto que acontecem muitas coisas atualmente, vocês percebem que acontecem muitas coisas, porque a natureza está revoltada com nós. Nós seres humanos fizemos muitas coisas que não deveríamos. A gente tem o livre-arbítrio, mas também tem as consequências. Então, se não tivesse sido toda essa evolução, a gente não ia ter esse conhecimento. Mas, se a gente não tivesse abusado do livre-arbítrio, a gente também não estaria aqui, entendeu? Então, uma coisa vai levando à outra. A natureza é capaz de mudar muita coisa. Então, se você anda em conjunto com a natureza, você só vai ter benefícios na sua vida, certo? A favor do natural, né? A favor do natural. Se você não abusa do seu livre-arbítrio, você vai ter apenas benefícios com a natureza, certo? Então, o que seria abusar do livre-arbítrio? A gente fez um vídeo falando sobre o limite. Se você passa do limite, você já está indo contra a natureza. Já está indo contra o natural. E você tem que lembrar, eu sou uma ferramenta da natureza. E se você é uma ferramenta da natureza e você está indo contra a natureza, o que vai ser de você? Esse corpo não é seu. Esse corpo não é meu. Esse corpo não é seu. Esse corpo não é meu. Não é meu também, né? Esse corpo não é meu. Esse corpo é da natureza, certo? Porque se esse corpo realmente fosse meu, daqui uns aninhos não era para mim me transformar e não ser mais quem eu sou aqui aparentemente. A vida seria eterna, certo? Então, quem é você? Você é um habitante do mundo racional que abusou do seu livre-arbítrio, desceu de classe e agora está aqui sendo uma ferramenta da natureza. Então, vocês são ferramentas da natureza. Nós somos ferramentas da natureza. Então, andar com a natureza sempre é o melhor caminho. A natureza é a nossa mãe, certo? Então, andar sempre com o natural, com o caminho racional, né? E não viver encantado nesse mundo de ilusões, certo? Bom, além disso, além da ferramenta da natureza, tem diversos assuntos que nós poderíamos abordar aqui. Eu queria, pelo menos, começar aqui falando sobre que nós somos ferramentas da natureza para tentar deixar um pouco claro qual que é o trabalho da natureza. O trabalho da natureza é fazer a gente lapidar, né? A gente é usado como ferramenta da natureza, nós somos utilizados como ferramenta e a gente lapidar nessa vida para entender que a gente não está aqui para a bobeira. A gente está aqui para realmente a gente ter uma missão. Qual que é essa missão? desenvolver o raciocínio para poder voltar da onde a gente veio. A natureza, ela vai fazer você passar por diversos momentos difíceis na sua vida. Diversos momentos difíceis. Mas a sua hora chega. E essa hora que eu digo a sua hora chega é a hora de você ter a convicção que isso aqui é a sua salvação, né? Porque isso aqui não é simplesmente um livro. Não é. Isso aqui é um conhecimento, como a gente fala. A cultura racional não é uma religião, não é filosofia, não é... Seita, não é doutrina. Não é doutrina. A cultura racional é um conhecimento. Você é livre para estudar a cultura racional e continuar estudando outras coisas. Você decide realmente o que é o certo para você enquanto você está no seu processo de evolução. E cada um tem o seu processo. A gente está aqui porque o nosso processo chegou numa hora que a gente... Isso aqui é a verdade para a gente. Isso aqui é a completa verdade. A gente, óbvio, que a gente não tem tanto conhecimento de todas as religiões. A gente não tem todos esses conhecimentos. A gente tem um pouquinho de cada coisa. Minha mãe anda estudando bastante por volta de várias religiões, vários conhecimentos também, para poder, quando for, divulgar para alguém. Porque é bom a gente saber um pouquinho de cada coisa ali, para a gente conseguir conversar com uma pessoa que é de outra religião, de outro conhecimento, e conseguir passar o que a gente conhece realmente para a pessoa tirar as dúvidas dela. Se você passa por toda essa lapidação, a natureza fez todo esse processo de lapidação, você chega nesses livros, o que a gente tem que fazer para voltar para o mundo racional? Você passou por todo esse processo, você leu os livros, mas além de ler os livros, você precisa divulgar para as outras pessoas. Sempre que você tem uma pessoa ali que dá para você divulgar, você já tem um certo conhecimento, o natural é você divulgar para as outras pessoas. O certo é você divulgar. Tem uma leitura que fala, qual é o título mesmo? Que a gente veio... O dever de fazer propaganda. O dever de fazer propaganda. não é simplesmente ler. Você tem o dever também de fazer propaganda desse conhecimento. Porque você vai se salvar sozinho, você está aqui com a salvação nas suas mãos. Só você merece? As outras pessoas que estão em volta não merecem? porque a gente entende porque a gente entende que todos somos iguais. E até porque todas essas pessoas que a gente tem o dever de fazer a propaganda, a ideia da propaganda é que essas pessoas também vivam a favor da natureza. Exatamente. Porque se nós entendemos como é esse processo dessa mecânica material que nós precisamos viver a favor da natureza para que a gente primeiro desenvolva o nosso raciocínio que é o habitante, que essa é a meta principal, e segundo para que a gente viva uma vida equilibrada aqui em matéria. Exatamente. Então, se você adquirir o equilíbrio da sua vida e como você falou, benefícios por andar a favor da natureza, se você não divulgar para as pessoas que não se conhecem e que não conhecem esse conhecimento, você está sendo um egoísta como você acabou de falar. Exatamente. E é como você falou também do equilíbrio. A natureza, a gente, lendo os livros, a gente obtém o equilíbrio. Certo? E como tudo é natural, existem pessoas que nasceram para ser ricas, existem pessoas que nasceram para não ter tanto dinheiro, e esse é o natural. E a ganância leva muitas pessoas também a errar muito no... Andar fora do natural. Porque se você é ganancioso, você sempre quer mais do que você tem, e isso é algo natural do ser humano, tá? Pode ser para qualquer coisa. A gente se esforça muito para ter algo que às vezes a gente não... Não veio para ter. Não veio para ter, tá? Vou dar um exemplo bobo, tá? Vocês conhecem aqueles cubos mágicos que tem várias cores? Eu comecei a montar e eu percebi isso, tá? Quando você começa a montar, você começa a fazer um tempo um pouco mais rápido e vai aumentando, vai aumentando. Só que aquilo se torna um vício, né? Isso pode ser para as pessoas que começam a ganhar dinheiro, às vezes entram nesse vício de cada hora que é mais dinheiro, às vezes que é... Não vou gastar, eu quero só aumentar ali. E isso também se encaixa, tá? Então eu estava ali montando o cubo e cada vez eu queria fazer mais rápido e chega numa hora que assim, você chega num limite que se eu continuo naquela intensidade, eu não parava, eu ficava horas montando. Fiquei uns dias, horas e horas montando e eu não saía daquele tempo. Se você faz algo em excesso, você está agindo fora do natural. Às vezes o meu tempo é aquele, é montar em 40 segundos, 50, um minuto. Esse é o meu natural, é o que eu vim para montar, eu tenho essa capacidade. Mas eu começo a me forçar e eu quero passar aquele tempo, eu quero passar aquele tempo e já estou agindo fora do natural. Isso é uma das situações, não estou falando que isso vai acabar com a minha vida, não vai acabar. Não, é porque tudo vai encaixando, entendeu? De pouco em pouco é uma coisa aqui, é um cubo mágico aqui, é a riqueza, que é tudo. No caso de uma pessoa, como você falou, as pessoas nasceram, tem as pessoas que nasceram para ser ricas, tem as pessoas que nasceram para ser pobres, como ele mesmo cita no livro, e aí dizem vocês, que triste a vida de quem nasceu para ser pobre. Ele diz, não é triste, é só um fator natural. Exatamente. Porque a pessoa que nasceu para ser rica, ela já tem toda a base ali, toda a estrutura. No caso, a pessoa que já nasceu para ter uma riqueza, por exemplo, ela já tem a raiz forte, então ela aguenta todas as intempéries. Naturalmente, aquilo para ela é muito tranquilo. Já a pessoa que não nasceu com essa natureza, o que pode acontecer? ela vai cair, ela vai... Você pode se esforçar até um certo ponto. E ele também diz que tem as pessoas que não nasceram para ser ricas, fazem de tudo para ser, mas aí depois acaba ficando sem nada novamente. Acaba falindo. falem por um motivo ou outro, mas sempre pela natureza, porque como é a natureza que controla tudo, é a dona de tudo, dona de todos, é ela que vai fazer com que algo aconteça para que a pessoa depois acabe ficando pobre novamente. E a pessoa que nasceu para ser rica, ela já tem a sua riqueza naturalmente, ela consegue, ela conquista a riqueza dela muito naturalmente, sem muito esforço. Não é um esforço natural. Tudo aqui nessa vida é preciso ter esforço, a gente precisa se esforçar, mas é aquele esforço natural, não é aquele que é em excesso, que a pessoa prejudica a sua saúde, a sua vida para querer ter algo. Pode ser riqueza ou qualquer outra coisa que a pessoa, de repente, possa não ter vindo para ter. Então, o exemplo da árvore é isso mesmo que ele fala. A árvore que nasceu para ser uma árvore grande, ela já traz nas suas raízes, no seu DNA, vamos dizer assim, uma energia extra, ela vai aguentar mais chuva, mais sol, vão ter outras plantas querendo se alimentar dela, ela vai estar bem mais sendo visada ali na floresta. Já a pequena, não, a pequena está por baixo dessa, só que essa pequena, se quiser ser grande, não tem condições, porque não tem toda a estrutura que a árvore grande tem. Então, ele dá esse exemplo e é bem legal. E outras coisas que relacionam a parte da natureza também são os alimentos, que eu acho que é bom falar também. No livro fala muito sobre o angu, que é algo natural. Ultimamente, a gente come bastante. Tem que comer angu para você ficar chuchu. Então, o angu é algo natural. As comidas, tanto que as comidas naturais, são as melhores. É. São as comidas que eu costumo falar, eu até brinco, que é comida de Deus, porque você pode comer arroz, feijão, angu, verdura, legumes diariamente a sua vida inteira, que ele não vai fazer mal a você. Agora, se você comer um hambúrguer todos os dias, lanche todos os dias, alimentos industrializados diariamente, não vai demorar muito para que a pessoa adoeça ou tenha uma dor no estômago ou qualquer outra coisa. Pensa assim, foi a natureza que fez esse alimento? Foi. Pode comer. Foi o homem que fez. Eu falo assim, vem da terra, vem do natural ali, o milho, tudo que você tira da natureza é comida de verdade. E assim, isso se aplica em tudo. A natureza, e assim, isso nós estamos falando da natureza no geral, mas a natureza é uma energia superior a tudo e a todos, uma energia superior a todos. É a energia que rege, é a energia que orienta, como o Vinícius começou falando, as pessoas que têm uma orientação para criar isso, ou aquilo, não são elas que estão criando. Não é ela que está criando. É a natureza que vem em forma de pensamento para que a pessoa faça isso ou aquilo. Por isso, a importância de que nós andemos a favor da natureza, sabendo o que nós temos que fazer diariamente para que a gente consiga não errar, para que a gente erre menos. Não é? Porque se você não sabe o que você faz, se você não sabe o que você diz, se você não sabe o que você quer, tudo que te chega, você vai e faz sem saber quem está te dando aquele pensamento, ou aquela imaginação, ou aquela intuição, ou aquele desejo de ação, você está achando que é você, mas você entendendo e sabendo que você é regido e controlado pela natureza, que é o todo, que é essa energia superior a tudo e a todos aqui, você estando a favor dela, você vai cada vez errar menos. E cada vez errando menos, o sofrimento diminui, não é? E é isso que as pessoas estão precisando saber. Saber, até eu estou lendo sobre isso, estava lendo agora, ontem, sobre isso, vocês estão precisando de cultura, minha gente, mas é cultura racional, porque a natureza é racional, nós estamos na era, na fase racional, então a própria natureza é racional. Então, todos estudando a cultura da natureza, que é a cultura racional, para que esteja ligada à natureza. Isso que a gente está falando aqui, para quem está chegando aqui agora, de repente pegou esse como o primeiro vídeo, não é? pode, de repente, ficar, mas espera aí, assista aos outros vídeos para que você entenda as energias elétricas, magnéticas, as fases do pensamento, da imaginação, hoje nós estamos na fase do raciocínio, e para você entender e compreender melhor tudo isso que nós estamos falando aqui. Não é, Vídeo? Uma coisa importante que ele fala, principalmente nessa leitura, da página 145, do primeiro volume, é assim, tudo caminha conforme a natureza, então a natureza ela dá aquilo que é necessário para cada coisa, então a flor que tiver que ter espinho, vai ter espinho, a flor que tiver que ter perfume, vai ter perfume, é a natureza que faz. E não adianta você estar contra, porque se você estiver contra os fatores naturais, você não tem essa grandiosidade, essa força maravilhosa a seu favor. E ele diz aqui muito claro, quem andar com a natureza terá uma força gigante ao seu favor, terá uma coisa boa, uma proteção, terá uma guia, uma luz ao seu favor e uma proteção grande, porque é a proteção natural, então a natureza ela vê o filho que está caminhando com ela, e aí ela acolhe, ela abraça e protege, em compensação, aquele que está contra ela, ela deixa sofrer, entende? Precisa lapidar ainda. Ela deixa sofrer, ela fala, bom, está contra a natureza, quer ser o que não é, quer ser maior do que eu, é, quer ser maior do que a natureza, ele fala que até um tempo atrás eu ficava com dúvida, porque ele fala assim, o que nasceu para ser bom vai ser bom sempre, e o que nasceu para ser mal vai ser mal sempre, aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas, então qual é a chance que o mal tem de, de melhorar? a chance é exatamente aceitando que ele é mal e ficando do lado da natureza, porque se ele fizer isso, aí ele evolui, e vai evoluir até muito mais do que aquele que é bom, mas vai contra a natureza, porque ele fala também em uma outra leitura, que se caprichoso for, passa, passa aquele que é bom, então, não é exatamente bom o que ele cita, não é, ele cita que se caprichoso for no desenvolvimento, passa à frente de quem já estava em melhores condições, no sentido de leitura, de desenvolvimento mesmo, obtém mais benefícios do que a pessoa boa, entende? Porque às vezes ele, ele quer tanto tirar aquele mal que ele tem, vamos dizer assim, que ele se esforça muito, esforçando mais do que a pessoa que já... Aquela que já é boa por natureza, às vezes deixa um pouquinho passar abatido, porque ela não sente tanta coisa que aquele ser, digamos, que tem um pouco mais de... É que eu não gosto muito de... Que veio para ser mal. É que eu não gosto de usar o pior. É sincero, ele veio para... É assim, gente, todo mundo sabe, tem gente que a gente conhece na nossa família, às vezes a gente mesmo, tem uma tendência um pouco mais de ser mais nervoso, de ser mais alegre, mais triste, todas as pessoas têm a sua característica, o seu caráter, não é o caráter, como é que é o nome? É o temperamento. A personalidade é o que a gente cria depois, mas o temperamento é o que a natureza nos dá. Então, um bebezinho, ele já mostra o seu temperamento. Você quer ver? Vai numa maternidade e olha lá os bebezinhos que acabaram de nascer. Tem aqueles que estão dormindo tranquilo, quieto, e os que estão chorando com raiva, parece que está bravo de estar ali, não quer ficar ali. Então, o temperamento é de cada um, é natural. O que a gente precisa entender e aceitar isso? Bom, eu nasci dessa forma, eu preciso me aceitar. Se você não se aceitar, você acha que o resto vai aceitar você? Primeiro, a gente precisa se aceitar do jeito que a natureza fez, porque se ela fez você dessa forma, algum motivo tem. então você primeiro aceita, entendeu? E deixa com que ela faça o que tem que fazer por você. Aí é a hora que ela abraça e leva você e aí você entende. Desde que você faça por onde também. desde que você faça por onde. Porque se você não fizer por onde, você vai ser mal e cada vez mais mal. É, exatamente. Agora você tem uma chance, na verdade, você tem a única chance se você se conhecer e souber como é que é esse jogo aqui dessa vida material e jogar a favor da natureza. Exatamente. Não é? E existe essa natureza que nos enxerga dentro e fora e que vê todos os nossos procedimentos e todos os nossos comportamentos. Existe uma frase que eu gosto muito, não existe lugar no mundo onde os homens possam esconder os seus erros. Não existe. Porque existe essa força suprema que é a natureza, que é guiada, comandada e governada através da energia racional, que vê a tudo e a todos, a todo comportamento, a todo procedimento. Então, fala-se muito aqui no livro de cultura racional sobre as dívidas que nós fazemos com a natureza. Todos os filhos naturais da natureza que somos nós, se não andar junto com ela, nós acabamos fazendo dívida. Eu gosto muito até de dar um exemplo. Outro dia eu fui dar um exemplo para uma pessoa e aí eu falei assim, olha, o seu pai e a sua mãe tiveram nove filhos, certo? Falei, então, imagina que a sua mãe que teve nove filhos é a mãe natureza. Ela teve nove filhos, cada um do seu jeito, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. se o filho X falar mal ou fizer mal ao filho Y, a sua mãe não ia ficar brava? Se um dos filhos dela fizer mal para outro, ela não vai gostar porque ela ama os nove. Apanhei muito a minha mãe por isso. Ela gosta dos nove filhos. A minha irmã sofreu comigo e olha só, a minha mãe não gostava mesmo. Isso é verdade. Então, toda mãe ela não aceita, ela não gosta. eu só tenho você, mas se eu tivesse nove filhos, por exemplo, e um brigasse ou batesse ou falasse mal do outro, qualquer coisa que um fizesse para o outro, a mãe ela não gosta porque ela ama todos igual. Então, a mãe natureza é como se fosse essa mãe e aí, quando um filho faz algo de errado, o que é que uma mãe da vida da matéria faz? Normalmente, ela dá um castigo, ela tem mães que dão uma palmadinha, e a natureza não é diferente, a mãe natureza não é diferente. Quando o filho dela faz algo que não está correto, ela vem e dá uma palmadinha, dá um castigo, que a gente chama de castigo, que é para corrigir, é para corrigir aquele filho, para que ele ande no caminho certo. E aí, se uma outra pessoa fica contra algo que foi a própria natureza, essa energia superior que fez, que criou para aquele ser ou qualquer coisa do tipo, aquela outra pessoa também está contra a natureza. Então, por isso, a gente não pode julgar. Não cabe a nós o julgamento. porque a pessoa é uma ferramenta da natureza. Você está julgando, você está indo contra o que ela... Que é mãe que está comandando. Então, você já está indo contra a natureza. Eu sei, é muito difícil, é muito difícil. mas a gente tem que ter essa convicção, toda hora que algo acontece. Às vezes, você pode até julgar rapidinho ali, mas você já, um tempinho depois, você já meio que percebe que você julgou algo que não deveria. Então... É muito difícil, realmente, eu acho, para todos, principalmente para as pessoas que não estão ainda na fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque quando você está, você já começa a se ligar o tempo todo. E aí é que está... É por isso que a gente fala, tem que se ligar na energia que está comandando a natureza. Porque quando você está ligado, você está ligado, você está diariamente controlando ali os seus passos, os seus pensamentos, os seus julgamentos. É mais fácil de você... Opa! Igual você falou. Agora, uma pessoa que não se conhece, que não estuda ainda a cultura racional, que não sabe de nada disso, ela não está ligada. Ela vai vivendo assim, deixa a vida me levar. E aí ela vai cometendo vários crimes, vamos dizer, contra a mãe natureza, que é assim que ele usa. São crimes de julgamento, de fofoca... E quem julga sempre é o tu, né? Sempre é o tu. Lembrando que nós somos dois em um, né? A gente precisa ter consciência de que quem está fazendo o julgamento, e provavelmente se você tem um hábito de fazer o julgamento, quando se apresentar novamente em alguma situação parecida daquilo, você vai cometer esse julgamento. Só que o seu eu tem que tomar as rédeas na hora e falar para o tu. Quem é você para fazer julgamento? E para isso, você vai ter que ler os livros Universo em Desencanto. E agora, atualmente, pode ser que você que está assistindo aí, você nunca leu, está com vontade de ler? Leia, aproveita, lê o livro Universo em Desencanto. Porque eu sei que é difícil entender agora, assim, normalmente você vai entender depois de você começar a ler mesmo o livro, né? Então a gente te convida a ler, vai deixar aí nos... Deixa sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, onde adquirir. É, e vamos ler os livros aí, vamos andar junto com a natureza, porque não está fácil não, não está fácil nem o povo. Gente, o tema é bem extenso, o vídeo está grandinho. Às vezes a gente pode até combinar de fazer um outro vídeo falando sobre a natureza, porque a natureza é um... A natureza é incrível. E a música que nós vamos contar, então. Agora é uma música sobre a natureza. Sensacional essa música da natureza. Vocês vão gostar da natureza. A natureza é a dona de tudo e de todos. A natureza é a dona de todo sentimento. A natureza é a dona de todo sentimento. Por isso, por isso, me oriente em pensamento o meu comportamento o meu procedimento para eu saber como viver Quero ser grata a você Quero respeitar e obedecer você Quero seguir sua orientação natureza. Natureza, 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 natureza. Salve! Salve!